Sabe o que você começou a contar? Na época da Lívia não tinha WhatsApp, não tinha sensor, não tinha WhatsApp, e eu estava barriguda da terceira filha, em depressão gestacional. Ah, delícia, gata. Sentou no botão com emoção, é o que eu faço. Quando perguntaram assim, aí, você vai querer nascer com ou sem emoção? Falei, olha, se não tiver emoção... Eu nem nasce, nem mentira. Então, eu estava com depressão gestacional na época, barriguda da terceira filha, e eu precisava colocar a Lívia na escola para poder... Eu não queria colocar a Lívia na escola depois que o bebê nascesse, porque já ia ser mudanças para ela, com o outro neném, enfim. Aí, o que eu fiz? Eu fiz igual a Dominique falou. Eu fui durante um mês na escola. Aí, eu ia lá, pedia para a enfermeira furar o meu dedo. Aí, ela olhava para mim, barriguda, falava, eu não quero furar a sua mão. Eu falava, fura, fura, que aqui não dói. Não dói, não dói, na minha mão não dói. Aí, ela fazia ela treinar e fazer a aplicação numa bolinha. Que, aliás, é outra coisa que a gente quer conversar sobre isso aí com você, né, Carol? Que é a seguinte... Mas, enfim, deu certo esse mês. Mais ou menos deu certo, tá? Porque eles comeram bola em alguns momentos. Mas, antes de chegar no comeram bola... Aliás, vou adiantar. Teve uma sucessão de erros em várias situações que vão acontecer. Ela teve uma situação que eles escreviam tudo na agenda. A glicemia da menina estava 65. Aí, tinha lá na agenda, quando eu recebi, no final do dia, eu falei... Glicemia 65, apliquei insulina. Segura nas mãos de Deus. Gente, Deus protege os inocentes, né? E eu e aquela... E a menina só não nasceu porque era a terceira filha. Porque você sabe que o terceiro filho, a primeira coisa que cresce, nessa é a unha, né? Pra agarrar dentro da barriga, assim, pra não descer com nada. A primeira filha, eu fiquei nove meses de deitada na cama. A terceira tinha a unha, assim, agarrada lá com o pé, assim, ó, segurando. Sim, pericó. Mas aí, só fechando, parece, voltando pra você. Já aconteceu algum probleminha, assim, do tipo, já fizeram algum erro? Já erraram alguma coisa na escola? Agora tudo... Eu ou Carol, Cris? Você, Dominique? Tô perdida aí, eu já. Já, já teve erro. E aí, como é que foi? Até é algo parecido com isso, do tipo... Ah, Dominique, tá tanto, mas eu fiz aqui uma correçãozinha na bomba, mas... Tipo, peguei em só 10, né? É, a bomba... Não, foi algo do tipo, Dominique, tá tanto, mas a bomba aceitou correção. Mas esse tanto era abaixo de 70, a bomba aceitou correção porque tava zero de insulina ativa, a basal tava alta, ainda tava ajustando. Então, a bomba aceitou correção, de fato, né? Mas aí eu respirei fundo, no dia seguinte eu conversei novamente, mostrei novamente, né? Mas o que eu gosto muito hoje da professora, né? Que é a pessoa que fica em sala de aula a maior parte do tempo, é que ela me fala tudo. Ela ainda fala assim, Dominique, eu sei que você já me explicou isso, eu falei, não tem problema nenhum. Se você quiser falar comigo todos os dias a mesma coisa, perguntar a mesma coisa todos os dias, nos próximos 18 anos você me pergunte, todas as coisas, todo dia a mesma coisa você me pergunta. Porque é muito melhor, assim, mostra, não é uma questão de insegurança, é uma questão de preocupação, de zelo, sabe? Então, assim, eu já passei essa orientação, ela já sabe o que tem que ser feito, mas ainda assim ela me pergunta. E eu respondo, e vou responder hoje, vou responder amanhã, e vou responder todos os dias. Porque o horário que o meu filho está na escola, eu estou disponível para a escola, ainda que eu esteja fazendo outras coisas em casa, sabe? Ou trabalhando, ou fazendo outras coisas. Isso também transmite, de certa forma, segurança para a escola. No dia que tiver um problema com o seu filho na escola, e a escola não conseguir entrar em contato com você, ou com algum responsável, aí você já começa a perder a escola. Porque a escola se sente sozinha, tendo que cuidar da criança, que não é responsabilidade dela, esse cuidado, né? A escola tem, de fato, prestar um socorro se passar mal, mas assim... A gente está perguntando porque tem mães, e aí, porque assim, claro, a nossa primeira intenção é descascar, né? A gente fica, vem aquela dor da mãe, de descascar a escola, que não é uma boa... Não, é interessante. É, é. Porque a escola, e aí eu vou até aproveitar a pergunta, eles aplicam insulina lá, eles manejam a bomba, no caso? Maneja a bomba. A professora comigo lá, começou, ah, deixa eu fazer então. Ah, ela fazia, na minha frente eu não. Não, é aqui, é aqui, e ela manejando a bomba, ainda fiquei lá mais duas semanas. Isso. Com ela, ela trazia e mexia na bomba na minha frente. Então, na minha época, ela não tinha bomba de insulina ali, então era aplicação... Lá na escola, eles aplicam insulina, mas na da Carol, eles não aplicam insulina. E aí, a gente estava conversando sobre isso, aí as mães perguntam, a escola tem obrigação de aplicar insulina? Pessoal, não tem obrigação. Mas muitas escolas aplicam a insulina. Por isso que você tem que, quando acontecer qualquer perrengue diabético com o seu filho, você vai ter que engolir, tomar uma colherzinha de azeite, assim, ajuda a descer, tá? Porque, pra você manter uma boa relação com a escola e você poder contar. E aí, às vezes, até quem sabe, a escola passa a aplicar insulina. Ou, porque senão ela simplesmente pode falar, não quero. E se ela disser, não quero, você não vai poder fazer nada. Exatamente. Tchau, tchau, tchau.